E assim, defender a nossa CLT, que encontra-se inserido, conjugada com a Constituição, é defender a nossa vida, é defender os direitos sociais, e é defender o nosso trabalhador e a família que dele depende. E não deixar, principalmente, gente, eu não vou me calar, eu ia me calar, mas não vou me calar, com relação à unicidade sindical. Nós temos o nosso país organizado, a sociedade produtiva, ou aposentado, organizado em sindicatos, federações e confederações. Hoje nós vemos esse princípio da unicidade totalmente ameaçado, ou seja, desestruturando a sociedade em benefício de quem? Que é óbvio, é claro, que aí há o enfraquecimento da sociedade. Para ser o quê? Massa de manobra a favor de quem? E para quem? Eu tenho aqui um edital publicado no Diário Oficial da União, na sessão 3, de 11 de agosto de 2011, página 168, onde estão, aqui estão as provas, fundando uma federação dentro da base da Federação do Nordeste, e onde é o que, lamentavelmente, eu vou dizer, eu gostaria que o presidente da Força Sindical pudesse me receber em seu gabinete, porque nós somos filiados da Força Sindical, e este evento, de quebra da unicidade, de respeito às nossas leis, está acontecendo na Força Sindical do Estado de Sergipe, no dia 16 de setembro, às 14h, em primeira convocação, e às 16h30, em segunda convocação. Para você ver, uma unicidade, a quem somos filiados, é que o meu sindicato aqui da Federação do Nordeste está por aqui, que são os mesmos, quase da Sintest, o meu presidente é fundador dessa central. Então, isso nos indigna como se faz uma perversidade dessa. Então, senhores, foi lançada já pelo nosso presidente interino a campanha em defender a CLT. Vamos defender a CLT, porque estamos defendendo as nossas vidas, estamos defendendo o nosso trabalhador, e estamos defendendo o nosso Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.